Alessandro, belíssima partida de estreia do Atlético Mineiro aí na competição, na Copa Sul Minas, na Compraria. Fizeram um belo placar aí de 5x1 sobre o Grêmio. Faz a tua análise da partida, como é que foi o jogo? O time desde o começo fez um trabalho em equipe, que foi importante pra gente. A gente administrou o jogo da melhor forma, da forma mais tranquila. E aos poucos a gente foi administrando o resultado. O que vale aqui é o trabalho em equipe, que é importante. Mas o que mais vale aqui na confraria é essa agregação que a gente tem entre todos os confrades. Isso que é o que vale pra gente como amigos e como jogadores aí da nossa confraria, né? Primeiro tempo do Atlético foi muito bom, né? Já entraram muito ligados, conseguiram abrir uma boa vantagem, né? E aí, como você disse, o segundo tempo foi mais questão de trabalhar a bola e segurar o placar, né? Exatamente. A gente fez o resultado no primeiro tempo. A gente foi na pressão, né? E aí a gente conseguiu fazer esse resultado, que abriu aí 5 golpes. Aí a gente administrou aí no segundo tempo e fez um trabalho, que nem a gente falei. Trabalho em equipe. A gente perdeu alguns jogadores, né? Ficou fora aí durante um pouco de tempo. Mas mesmo assim, com a menos, a gente conseguiu administrar e ganhar esse... Fazer um jogo de resultado aí diante aí desse campeonato que, mais uma vez, Esse campeonato show de bola. Tá certo. Olha, parabéns aí pra vocês pela vitória e boa sorte na sequência da competição aí. Parabéns pra todos nós, né? Parabéns pra confraria da bola, que eu acho que é o mais importante. Tá bom? Valeu, obrigado.